Eles questionam pra que tanto salcina Infelizmente essa resposta eu não sei Eles reparam o easy boost nos meus pés Mas não reparam os lugares que eu pisei Eu vivo em slow, low, 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 yeah Eu não mirei nessas groupies Elas vêm go, 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 yeah Elas faz blow, 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 blow em mim Felicidade extrema aí, mano, campeão da B&A 208 Quanto tempo a gente não viu Jafari rimando e chegando lá Com o apoio da galera da internet botando nele Porque, mano, fala aí, mano, a gente achava que a galera tinha alguma coisa contra você, né, mano? Fala, pô, Jafari ganhava dos caras e a galera não votava nele Hoje foi diferente O que você achou, mano, da edição de hoje? De todo o tempo que você tem aí se dedicado na música? Sabe, mano, você é o primeiro artista do Aldia Records lá Em 2016, em 2017, quando a gente fez a música aí, Surak, tá ligado? Surak, que foi um hino pra todas as pessoas que não têm pais presentes, tá ligado? Conta aí, mano, o que você tá sentindo? Passa um filme na sua mente? Mano, sem maldade, eu só tenho a agradecer a todo mundo da live, tá ligado? Que deu uma atenção nas rimas Que, tipo, você deixou levar por fatores externos ou qualquer outra fita, tá ligado? De verdade, queria que vocês fossem assim por todos os MCs sempre, tá ligado? Jogar a linha pros caras, pros caras evoluírem, tá ligado? Se propor a ser melhor, as batalhas vão ficar melhor pra todo mundo, tá ligado? Essa que é a fita, sejamos juntos sempre, mano Mano, sobre o Aldia Records, acompanha os bagulhos Eu tô aqui, ó, alguns dias, tá ligado? Eu vi muita coisa acontecendo, eu vi a evolução desses caras Eu vi a minha evolução também, tá ligado? A evolução do mano que tá atrás da câmera, tá ligado? E isso é muito da hora, mano, de ver Porque, tipo, eles não deixaram de ser as pessoas maravilhosas Que eu conheci há um tempo atrás Que mudaram a minha vida, tá ligado? Só tenho a agradecer a eles, acompanha os lançamentos, grupos, fronteira, tá ligado? Primeiro bagulho do Mikezinho, mano Primeira faixa, eu vou acompanhar esse bagulho Pelo amor de Deus, vocês estão de touca, mano E é isso, rapaz Sabe só assim, mano Obrigado aí pela mensagem, cara É louco Aí, eu também amo esse moleque, irmão Ele merece todo o reconhecimento do mundo Tá deitando nas treques Já foi pro nacional, tá ligado? Se você não conhece as histórias das batalhas Ele representou nós em São Paulo, tá ligado? Como representante de São Paulo Nacional de 2015, tá ligado, velho? E ele não queria mais batalhar Fala aí, já Você não queria mais batalhar, mano? Você tinha desistido de batalhar, né? Falou, não, mano Vai, Carol Por favor, mano Fica o dia inteiro no pé dele pra ele batalhar, tá ligado? É verdade É verdade, mano E ele fala Ah, beleza Pode colocar eu, vai Aí ele vai, rima pra caralho E não passa de fase Aí ele fala Porra, Javi, o que que tá acontecendo? Mas, mano Hoje sua estrela brilhou, velho Galera Obrigado Jurados Obrigado de coração, mano Obrigado Sigam o Mr. Jeffsons Eu saí do fundo do poço Agora eu tô subindo tipo astronauta Eu saí do fundo do poço Agora eu tô vencendo toda a batalha Eu saí do fundo do poço Agora eu tô subindo, ficando em alta Eu saí do fundo do poço Agora a minha conta cai grana alta Quero uma corrente no pescoço Quero uma corrente no meu poço Ela pensa que eu tô traindo